Roupa do Jamaica, caraca, dá pra ficar igual o Jamaica e dá pra ficar igual o Boots, eu prefiro ficar assim né mano, e aí? E aí, como é que faz com a gente sair daqui agora mano, a gente tá meio que num mundo paralelo né velho, oxi, deixa eu achar a terra aqui agora, no banheiro rapidão, então que eu já vou voltar no ator, é, aí eu vou puxar a gente, o Kidão faz na azulzinha galera, o Kidão FPS, o Kidão FPS, né Kidão? Isso, é, como que é o do Coringa mesmo? O que, o D? Ah, 2881 se eu não me engano, Oi, 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 foi, foi Peraí, eu tô tentando lembrar o Ideni Eu não sei o que que eles vão fazer, Sérgio, tem que ver o que eles vão fazer Obrigado A sá, 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 sá sá, 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 sá sá, sá, sá sá, sá, sá sá, sá, sá sá sá, sá sá, sá 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 Vocês girls podem fazer Eventos? Não, tem um pessoal que faz Eventos, o Tiberg e o Gelado O que vocês estão pensando em fazer Caraca, eu tô com quase 800k, galera Aperta pra seguir aí, manos Falta só 1100 1320 1380 1378 800k o que? De seguidor, mano Caralho, já? Já, mano Tá no ano, mano, nossa, esses dias Tem sido muito abençoado, mano, sai louco, tô muito feliz Já abro live Todo dia agradecendo a galera aqui, mano Porra, tô Só o básico Just the baby É, tipo, puxei um carro pra nós Vamos dar uma roupa dessa daí Qual que é essa daí? O que a gente pode fazer Mano? Jamaica Vai virar no GTA, Jamaica? Não, cara, eu não tô ficando Tipo, geralmente eu tô indo jogar outra coisa depois Mas Eu vou Eu tenho que fazer 10 horas Você tem que fazer 10 também? Na verdade, mano Eu tenho que fazer 6 horas 7, 7 Já curou 4, tá ligado? Tem mais 6 horinhas Tô com 90 horas agora 90 horas Falta 30 E aí? E aí? O nada é muito chiquinho ali Meu Deus do céu Eu vou matar É o juiz Que eu jamais cair Eu tô bem Eu vou sair do Do discórdia ou do juiz? Ué, vamos sair do discórdia Vamos, Santos Deixa eu pedir alguma coisa pra comer, galera Ei, CJ Me coloca aí Dá roupa Dei pra ele também Meu Deus Eu vou matar Mano, sabe quando você tá com fome Mas você não quer pedir um hambúrguer, galera Caiu o FPS da live? Caiu não, mano Caiu mesmo? Olha o Instagram Vou olhar Vou jamais Vou olhar só depois da live, galera Fala aí Deve ser a chuva O quê? Deve ser a chuva Pera, só me fala, chat Como que tá no Instagram, mano? Tá bem? Tá chovendo muito Tá dependendo Tá achando que eu vou Ai, parece Ai, parece que é VPN Não é VPN não É chuva mesmo Entendi Entendi, olha Mas quando tiver assim Não faz ação, não Ainda bem que a gente Põe numa resenha, olha O CJ O que é isso? O que é isso? Eu acho que Eu vou ter que ir nessa aí, ó Padrinho Tá ruim Tá muito ruim Quer que encoste aqui? Eu tô com medo de... Tá ligado, né? Caiu um raio Eu perder o ponto cada dia Aí, mano Entendi Peraí, porque tá todo mundo Vestido de maconheiro Quer dizer, de Jamaica O quê? O quê? Tó Obrigado Eu não vou nem essa Porque tá chovendo muito aí Tá ligado, né? Entendi Viu, Gabi da Lama Nossa, eu vou amassar Que Gabi da Lama, né? Eu sou juiz, aí Entendi Obrigado Jamaica Tchau aí, Jamaica A roupa do Jamaica Gostou aí? Sim, hein, mano? Porra, sempre quis usar Tchau, Luigi E aí, Jamaica Só dá um... Imagina um... Segura um dois aí Que eu já volto, mano Se cair mais um raio, eu paro Caiu, eu paro Porque eu tô com medo Ah, mano, não sei se aqui não lembra, velho Voltei Voltei Que vergonha Ai Porra O quê? O quê? Quase batemos, vocês viram? Peraí, peraí, peraí Volta ali, volta ali, volta ali Ah, é, né? Aí, Jamaica Jamaica, precisa de tu Preciso de tu Vai, por favor Fala aí Aqui, ó Eu vou falar com ela Que eu sou mágico Igual eu fiz com o cachorro Viste mais cedo, tá ligado? Aí, tipo, eu vou falar com ela assim Você quer ver Eu apontar pra aquilo ali Fazer um... Aí você solta um... 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 Um choque ali Naquele prédio ali já é Não é mais fácil você fazer eu sumir? Você sumir? É Boa, boa Boa, boa Boa noite, boa noite, boa noite Opa Como é que vocês estão? Tamo bem Então Eu não pude deixar de reparar vocês aqui parada E falei, pô, aquelas minas ali tem uma cara de quem gosta de mágica E aí? De quê? Oi, Jamaica De mágica Você quer ver uma mágica? Ah Dá uma arma na minha mão, canguiço, todo mundo Que é isso, gente? Caraca, mas tecnicamente isso aí não é uma mágica, né? É sim Mágica é isso aqui, ó Eu vou encostar nesse cara aqui e ele vai sumir Isso Isso é uma mágica, tá ligado? Meu Deus do céu Você... Você... Qual que é o seu nome, cidadão? Connor, prazer Senhor Connor, o senhor tem interesse em ingressar na polícia militar? Toma a rabo Desculpa Quer dizer, não tem não Desculpa Desculpa Eu acho que essa mágica ia ser muito útil pra fazer sumir bandidinho Ô Connor Ah, pera aí rapidamente Faz eu voltar Ah, tá E agora eu vou fazer ele voltar Ah Pera aqui, né? Você tinha que botar em nenhum lugar É porque ela te bateu, né? Ah, tá Ai, muito bom Muito bom Gostou? Grande talento Com a mágica Obrigado E buscar um vagabundo aqui Você podia usar os seus serviços para o bem Ingressando na polícia militar Fazendo sumir bandidinho Não Eu consigo ganhar dinheiro de outras formas Tipo Eu tô ali na praça ganhando uns trocadinhos Trazendo o amor da vida da galera, tá ligado? É mesmo? É Então tá ajudando Ixi Ixi O amor da minha vida é o meu melhor amigo Pera aí, deixa eu mentalizar Arrasar o seu, com todo respeito Que isso? Não, não sou a Caipira Ô Caipira, você tá bem? Eu sou, eu sou a realista Caraca Você tá... Ô ex-benzinho, você tá bem? Você tá de mau humor Ex-benzinho Ex-benzinho, que porra É Ela namorava ele É desse jeito Brincadeira Caralho, ele era Connor ainda Eu vou embora Eu vou embora Não existe ex-coino não Aí, cadê o CJ, mano? É cono pra sempre Ah, tá preso, certeza Bora pra praça lá, pô Pra eu trocar de roupa E ficar como? Guardando as minas Vamos lá então Ô nada Aí, mano, CJ Há quanto tempo Tu tá parado aí fazendo nada, mano Faz um tempo de nada Pô, 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 pô Esquerda, esquerda Oi, gatinha Oi Oi Tudo bem? Tudo bom, fala aí Então Eu quero mostrar pra você Uma mágica Qual a mágica? Primeiramente Pra eu começar essa mágica Eu preciso de algumas informações Suas Oi Seu nome Meu nome é Ivy Mas pode me chamar de tempestade Vamos pra calçada? É, melhor, né? Do que eu ser atropelada Seu nome Sua idade 26 aninhos E seu relacionamento atual? Você tá perguntando as informações Ou vai pedir pra ela fazer um tiktok Peraí, peraí Ok Eve, você gosta de mágica? Mágica? Eu gosto Então Que isso, gente? Ao toque de 5 segundos Eu vou fazer Esse cara do meu lado sumir Quê? 5, 4, 3, 2, 1 Meu Deus E aí, tudo bem? Que isso? Tudo bom Essa mágica aqui Eu chamo de Como ficar a sós Ah, entendi Sacou? Saquei, saquei E agora Num toque de 5 segundos Eu vou trazer o amor da sua vida O amor da minha vida? Será? Oi Alguém tá me chamando? Meu Deus, hein Agora aí Fala aí Qual que é teu nome? Meu nome é Connor E o teu? Connor Prazer, Eve É, pode me chamar de tempestade Beleza Tempestade é o que você faz aqui no meu coração Quando eu estiver perto É Provável Mas, Eve Eu tenho outra mágica aqui Qual? Eu consigo te mandar um oi no zap Com apenas 6 números Com apenas 6 números? Entendi Eu preciso do número do seu telefone Pra executar essa Essa Mágica Entendi 938 938 240 Nossa, nó que tá aqui também O que é isso? Você tá brigando Alô? Alô, foi aqui que pediram o amor da vida? Que é isso, gente Você é doido, viu? E aí, o que você achou? É Espontâneo, né? E agora, num toque de 3 segundos, eu vou trazer meus amigos aqui de volta 1, 2, 3 Viste Tá diferente esse, não tá? É porque eu levei ele pra um segundo Acho que deu errada a mágica aí Tem como dar uma forcinha de novo? Pera aí 1, 2, 3 3, 2, 1 Ué Deu errado, de novo Pera aí, é porque eu tô ficando nervoso Tô ficando nervoso que você tá aqui Ô, Ivy, tem como você olhar pra lá rapidinho? Olha, olha Você sabe mais olhos aqui 1, 2, 3, eu leve em guardia e leve irula Ih, 3, 2, 1, voltaram Papai é o caralho Alô Nossa, ela tem meu telefone no meio da mágica É isso aí, valeu Ivy, tamo junto Vambora aí, mano É, você... É muito lindo Eu tô de errado E... Isso Eu não vou ficar de cachorro aqui não Vou seguir meu caminho, obrigada, viu? É... Ô, ô, ô Conor Opa Você foi leigo agora, hein Ela tava na tua, cara Ela tava só fingindo Tava usando o celular Porque você pediu pra ela olhar pra lá Ela não quis ficar sem fazer nada, hein Ah, é? É Mas eu consegui o número dela, pô Vou ligar pra ela depois pra trocar aquela ideia Entendi É porque no meio do último toque da mágica Ela pegou no telefone, tá ligado? Se tu tá vendo que uma mina tá ali E ela já não tá dando aquela atenção toda pra conversa Significa que ela não tá tão afim Mas você mandou ela ficar de costo? É, mas aí ela foi atender o telefone, né? É lógico Ela tava interagindo com ninguém E aí se você vê que ela ficou É... Tentando... É... Fazer alguma coisa e tal É porque ela não tá afim Se você ficar em cima Você fica sendo chato Entendi Então você tem que dar o espaço dela E tipo Também não ficar afim, tá ligado? Aí depois eu mando a mensagenzinha Pá, troca aquela ideia pra ver se ela tá afim Entendi Pô, se não tiver A gente já troca aquela ideia pra como? Um papo futuro, tá ligado? Entendi Eu tava anotando aqui Você pode repetir pra mim a parte do telefone? Qual que é a parte do telefone? Fala de novo pra lembrar Quando ela tava no telefone Que ela não tava afim É assim, ó Suponhamos Se você chega pra uma mina Pra conversar com ela E aí ela começa a trocar uma ideia Com você Você tem que reparar três coisas A primeira coisa Se ela tá prestando atenção No que você tá falando Se ela tá querendo perguntar Ou contar alguma coisa dela E a terceira coisa É se ela tá focada na conversa Tá ligado? E ali na hora que eu fui falar com ela A parada da mágica Ela tava entertida Tá ligado? Só que depois Na hora que foi tipo A hora do vamos ver Do golpe Ela simplesmente pegou no telefone E atendeu Ou seja Ela falou Pô Fazer alguma coisa aqui Pra não ficar parada Sem graça Tipo Pra ocupar o tempo E aí a gente foi Deu o espaço dela Tá ligado? E só Liberou ela Pra pô Como ela se sentir Livre Sabendo que ela sabe Meu número e o filho dela E depois eu troco uma ideia Se ela tiver tempo Se ela tiver afim Tá ligado? Não tem que ser tudo muito rápido Tem que ser devagar Pô Só a partir do Falar oi pra ela Caraca Eu tava bom Nessa parte também É Mas ele falou Que tem que ser tudo devagar Então eu vou entender devagar E pergunta se ela tem tiktok E se ela tiver? Sai, sai, sai Sai, sai, sai Opa Caraca Tem oxigênio ali Que desespero É Isso aí E aí rapaziada E aí mano Caralho Os jamaicas? É Põe tão uma bala na carne Oh Chama o jamaica aí Fala aqui Oi jamaica Estão te chamando aqui Chamando aí É um bagulho deselegante Quer um coca aí? Não Estou com os coca aqui no porta-malas Não, estou de boa Vamos aí Vamos aí Com seus amigos aí Comprei, comprei Aí mano O CJ dormiu aqui atrás Se você for mais do cara Eu vou te rabiscar Perdão, perdão O CJ não está aqui nunca mais É mesmo né Nossa, é verdade Caraca, quanto tempo a gente perdeu o CJ Não percebeu Não Isso foi do jamaica O jamaica é quebrado Não A gente tem que ter dado foto do CJ Há mais tempo eu acho Eu ouvi isso Mas eu vou fingir que eu não ouvi O que? O que ele falou Ele falou Ele falou Para você rabiscar ele Jamaica Eu não estou entendendo nada O Jamaica falou Vou te rabiscar Aí ele falou Mande ele rabiscar Mas o Jamaica já esqueceu O que a gente estava falando Não tenho certeza Jamaica Não, eu estou curto Por quê? Hã? Por quê? Não, perdoe não Porque o maluco foi mal humor Não, tá ligado Tipo, está falta de respeito Tá ligado Porque é porra Esse aí é só o básico Né? Por isso que eu falei Que ia rabiscar Perdeu o CJ aí Acho que a gente Perdeu o CJ de vista Que isso? Que isso? Meu espírito de cor não falou Eu acho que foi E aí, Kim, vai lá Aonde? Ah, trocar de roupa? Pera Não sei que vocês queiram ficar assim Tô mandando lá, ué Tu não tá gostando não, ué Oi? Tu não tá gostando não, ué Eu? Pra mim, tanto faz Tanto faz Fica à vontade Assim como tanto fez Eita, pega Ai Ah Não mete Cudaçai Oi? Não mete Cudaçai O quê? Não mete Cudaçai Você tá entendendo alguma coisa? Eu tô aprendendo a falar japonês Ah, meu Deus Ai, meu Deus O pior é que ele falou sério Você tá ligado, né? Foi, foi Aí, troquei de roupa Caraca, agora assim Tá diferente do padrão Pritinho? Ai, agora tá gostando É porque o Nike com o Adidas e o chat também ficou bolado Bolado não, né? O que é esse carro aí? Pô, se não tiver ninguém, eu vou roubar Tinha ninguém, não Vai roubar mesmo Uhul Tá duro? Você acredita que tiveram a coragem de trancar o carro, parceiro? Mas é que você machu pro dedo aí, tentando abrir o parceiro Cadê o CJ, hein? Sei lá Outro carro igual No meio da rua Tu viu? Ei, mano Ei, mano Ô, mudinho Ô Fala aí Ali em frente à Galaxy ali tem um carro igualzinho o seu, ui Tem igual o meu? É Igualzinho até a cor Putz Chega aí Nossa, vem que vem com o amor Olha Pô, acho que ele tá meio ruim ali da cabeça Meio não Só um pouquinho Meu Deus É parecido, mas não é não Eu acho que eu vou chamar a polícia, entendeu? Porque eu cloro no meu carro Chama o pastor também Por quê? Por quê, pastor? Beleza, então é isso Fechou O quê? O quê? Não, não entendi nada Tudo bem Não é seu carro, não? É o carro aqui Não, é meu, é meu, é meu, é meu É o delay do Jamaica, parceiro Tá bom, valeu Tentando Onde a gente vai, o quê que a gente vai fazer? Ah, eu tenho uma ação muito bacana pra mim Deixa ele ir na praça, viu, pra você ver Vou te ensinar outra mágica Tá Como eu sumir, tu não vai entender nada Ah, é? Fazer uma desapareça Fica vendo E num toque da moita Após dar boa noite a seus amigos Sumirei E ninguém perderá as nadas E só reaparecerei amanhã Num toque de mágica Ai Tentarei de novo Foi Galerinha, mano Vou fechar live Vou fechar...